27 anos depois, a Justiça Britânica identificou dois novos suspeitos líbios do atentado de Lockerbie. A notícia foi acolhida com entusiasmo por algumas famílias das vítimas. As autoridades escocesas e norte-americanas querem interrogar os dois homens atualmente nas prisões líbias. O nome de Abdullah Senussi, antigo chefe dos serviços secretos do regime de Gaddafi, surge no documentário de Ken Dornstein, irmão de uma das vítimas. O outro suspeito é Abu Adjila Mazud, perito em engenhos explosivos. O autor do documentário, My Brother's Bomber, afirma. Espero que a um dado momento haja um julgamento, que ele seja confrontado com as provas, com as questões que lhe temos a colocar, para que possamos descobrir de uma vez por todas se foi o perito da bomba neste caso, quem foi o responsável e porquê. Eu acredito que a teoria é verdadeira. A única pessoa condenada pelo atentado foi Abdel Basel Megrabi, falecido há três anos. Em 2003, a Líbia pagou uma enorme indemnização e reconheceu oficialmente o seu envolvimento na explosão do Boeing 747 da Panam a 21 de dezembro de 1988, na Escócia. O atentado custou a vida a 270 pessoas. O atentado custou a vida a 200 pessoas.